Ó a cena do bagulho, ó, pode virar a foto, ó, tá o vídeo, ó, vocês pausam e tiram print É, lá embaixo daí, ó Pia, mas aqui não aparecia isso aqui, ó, isso aqui não aparecia nada, Pia Pia, é totalmente diferente, Pia, do que era, mano, tá bizarro até, de ver Pia, vamos subir ali, Pia Aqui era só esse lugar que abria, Pia Mas, ô, eu não entendo se o bagulho tava novinho, não, novinho não, tava normal Eu acho que os caras aqui quebraram, Pia, isso aqui, velho Esse pá deu uns vendaval aí, né Aí era o banheiro, Pia, essa entrada aí Essa entrada aí era o banheiro, Pia Sem mancada, Pia, vamos ver se é ainda Parece que, tipo, eu voltei no tempo, né, tipo, aqui era Era o banheiro aí, Pia, ó, saí aí, mano Tá, nem uma pira, Pia Pia, aqui já foi várias cenas aqui, mano Ó o banheiro, Pia, do ópera, Pia, ninguém nem lembra disso aqui, Pia Ai, que abriu tudo o teto, Pia, ó Isso aqui era o banheiro, Pia, eu lembro de eu sair aqui assim, ó Já vi glória aqui, ó Nessa mesma cena aqui, ó De lado eu vi do banheiro porque dava tão apertado, tá ligado Era só esse aqui, geralmente era só aqui que tinha show, Pia Só aqui Mas é antigo, então É, tipo, não é nem essa antiga, sei lá, é, 2008, 2009 É, eu tinha 18 Eu já tinha 18 Ah, então eu tinha 12, 13 Eu já tava aí no mundão, aí, ó Ah, aqui não vai dar pra sair aqui Ó, eram várias paradas, tipo, aqui, acho que tinha umas mesas, né, de som, aspa Pia, mas era raro abrir esse aqui, Pia Esse, esse É Eu vim só uma vez que abriu tudo, que daí ficou tesão, o rolê, tá ligado Tudo isso aqui que nós estamos aqui, assim, ó Aí descia aqui, ó Descia aqui, já tava nesse E coloca uma galera, né Aham, Pia Pia, mas tiraram até o piso, Pia Era tipo um piso meio madeirado Esse aqui era tesão, esse palco, cara